Olá, seja bem-vindo a mais uma edição deste boletim que hoje está mais que especial porque acontece no clima da Assembleia de Ocesana de Pastoral. Azenda aí! Iniciamos a edição de hoje em sintonia com a nossa Igreja de Crato, reunida em Assembleia de Pastoral no Centro de Expansão Dom Vicente de Paulo Araújo Matos. Hoje e amanhã está em pauta a nossa caminhada eclesial para os próximos quatro anos. Acompanhe pelos nossos canais oficiais, site e redes sociais da Diocese de Crato, TV Web Mãe das Dores e Rádio Educadora do Cariri. Domingo das sete da manhã às cinco da tarde acontece o retiro anual da Fraternidade dos Filhos de São José, Associação de Leigos que presta auxílio às atividades religiosas do Seminário São José em Crato. Domingo às oito horas da manhã, a renovação carismática católica da Paróquia Nossa Senhora da Conceição em Mauriti leva à população serviços ligados à saúde e bem-estar no conjunto Santa Dulce dos Pobres por meio do projeto Abraço de Pai. Esses mesmos serviços vão ser oferecidos pela Pastoral da AIDS a partir das nove horas da manhã na Paróquia São Cristóvão em Juazeiro do Norte em comemoração ao Dia dos Pobres. Ainda no domingo e em Juazeiro do Norte, jovens da Paróquia Menino Jesus de Praga recebem o sacramento da Crisma em duas celebrações, às quatro horas da tarde e às sete horas da noite. Também no domingo, a comunidade Nossa Senhora das Graças, que pertence à Paróquia São Francisco em Crato abre a festa da Padroeira às seis horas da noite. A programação está disponível em nosso site. Terça-feira, o Conselho Presbiteral se reúne na Cúria de Ocesana em Crato, às oito horas da manhã. Também na terça-feira, mais às cinco horas da tarde, jovens da Paróquia Nossa Senhora da Penha em Campos Sales vão ser crismados. Ainda na terça-feira, às seis e meia da noite, será rezada a missa seguida de procissão no Seminário São José em Crato, pedindo chuva para o nosso sertão. Também para a terça-feira, às sete horas da noite, tem palestra sobre democracia na Sala do Conselho de Cristandade, na Sé Catedral Nossa Senhora da Penha em Crato. Já na quinta-feira, a Paróquia São Francisco das Chagas em Baixil celebra dez anos de criação com missa em ação de graças às sete horas da noite. Vamos ficando por aqui. Lembrando que você pode acompanhar a cobertura completa da Assembleia de Ocesana de Pastoral através do site e das redes sociais da Diocese de Crato e também da TV Web Mãe das Dores e da Rádio Educadora do Cariri. Até a próxima semana. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho